E já começou a exposição de pinturas do artista Miguel Filho. Pra falar com a gente, tá aqui a Ana Querubina, que é técnica de cultura. Ana Querubina, fala pra gente quais serão os dias, né? Até qual dia o pessoal de casa pode estar vindo pra estar vendo as telas do nosso artista? A exposição, ela vai ficar até dia 15 de agosto. A biblioteca, ela funciona todos os dias. De segunda a sexta, das 8 da manhã até as 9 da noite. Sábado, das 9 da manhã às 18 horas. E no domingo, das 13 às 18 horas. Lembrando que é aberta toda a comunidade. Não tem que ter a carteira do Sesc para poder visitar. Não fecha para um almoço. Então, qualquer pessoa pode vir e prestigiar a exposição do Miguel. Até dia 15 de agosto, todos convidados. Fecha para o almoço. E só lembrando também que aqui no Sesc serve um almoço delicioso também, né? Também, todos os dias. De segunda a domingo, a gente tem almoço. Também é aberta toda a comunidade. Não precisa de ter a carteira do Sesc para poder vir a nossa lanchonete. Tanto nos lanches quanto no almoço. Fala um pouquinho para a gente dessa tela do Miguel Filho. O que você pode estar falando para a gente sobre ela? É, o Miguel nos contou que esse quadro ele fez num dos livros prediletos dele. Que é uma homenagem ao Gabriel Garcia Marques, do 100 Anos de Solidão. Então, ele comentou conosco que essa tela foi feita em homenagem ao 100 Anos de Solidão. E que tem um Gabriel Garcia Marques aí. Que é um livro muito bacana para quem também não tem conhecimento. Fica aí uma dica de leitura. Ele já está nessa vida artística há 17 anos, né? Isso, ele já tem 17 anos que ele pinta. É a primeira vez que ele expõe aqui conosco na Biblioteca do Sesc. Mas ele já expôs em outros lugares da cidade. O Miguel gosta de cores, né? Os quadros dele são bem coloridos. E ele também gosta muito de falar, de colocar sobre a cultura brasileira nos quadros dele. Ele trouxe quadros de música, trouxe sobre o índio também. Então, ele tenta retratar a nossa cultura com paisagens, cores vibrantes, né? Sobre a cultura brasileira. Tá certo. Agora, pessoal, nós vamos mudar um pouquinho o tema. Nós vamos falar sobre a inscrição que o Sesc está realizando agora. Para ir para a Caldas Novas. Que a Ana vai falar com a gente novamente. Ana, como é que está funcionando essas inscrições? São para usuários? Como é que está funcionando? Nós estamos com algumas vagas ainda para a excursão para a Caldas Novas. A excursão, ela será 4, 5 e 6 de agosto, sexta, sábado e domingo. Para quem tem a carteira do Sesc, né? Vai para o Hotel Sesc de Caldas Novas. Lembrando que a excursão, ela já está inclusa. O transporte, a hospedagem e a pensão completa. A pensão completa é café da manhã, almoço e janta. Então, você pagando até em 10 vezes, né? No cartão, você pode dividir. A gente já tem quartos duplos e triplos, então varia um pouco de valor. Mas o quarto duplo, por exemplo, fica 378 por pessoa. Então, já está incluso o transporte, a hospedagem e a pensão completa. Café da manhã, almoço e janta. Também o seguro de viagem. Então, para você que tem vontade de viajar, vamos conosco aí na nossa excursão para Caldas Novas. É só vir até a Central de Relacionamentos do Cliente para você garantir. A gente está com pouquíssimas vagas. Então, quem ficou interessado, eu vou deixar o telefone também para poder tirar mais dúvidas de outros valores. É o 3605, o 0100, que é o geral. Aí, pede para falar na Central de Relacionamentos com Clientes para tirar algumas dúvidas que ficou da viagem. Também tem alguns passeios já, também inclusos nesse pacote. Então, para quem não conhece o Sesc, o de Caldas Novas, é muito legal, comida muito gostosa. Vamos conosco! Um clube muito bom, né, de estar levando essas crianças. E, igual você falou, tem muitos passeios. Tem uma vasta programação também para essa família que for viajar. Nossa, com certeza. Dentro do hotel tem toda uma programação. Sábado mesmo, sempre tem programação de cultura no auditório do Sesc Caldas Novas. Tem a programação da recriação, que eles já separam por faixas etárias, para crianças, para adolescentes, para adultos. Então, quando você chega, você já fica sabendo de toda a programação que vai acontecer naquele final de semana. E você pode programar para participar de muitas coisas. É muito legal. Só animação, né, Ana? Só animação, com certeza. Tá certo, obrigada. Para você de casa, fique o convite, né? Para você que tem a carteirinha do Sesc, você vai sair daqui do Sesc no dia 4, vai ficar dia 5 e retornará no dia 6. Volto ao estúdio com você, Léo Carvalho.